Do mais é brabo. E um dia depois, os Pistons convocam Rick Mahorn, um dos jogadores mais durões de toda a NBA. Com durões a gente tava falando... Caralho, muito foda! Porra, olha essa pausa, mano. Time de macho. E eu volto a dizer, tá? Ao fim desse vídeo, vai chegar numa conclusão óbvia, o seu coração. É uma coisa que eu volto e meio e falo aqui. O Detroit é gigante! Um dos maiores times da NBA. Vamos assistir agora um excelente vídeo. Dois reais ou uma porradaria misteriosa? A história resumida, é claro, e eu espero que muito bem contada, dos bad boys de Detroit. Vamos ver. Eles foram os maiores vilões da história da NBA. Revolucionaram a forma de jogar na defesa, venceram Jordan nos playoffs por três vezes, tiveram o melhor reboteiro da história da NBA, o jogador mais sujo, e seu líder foi um dos armadores mais astutos de todos os tempos. Mas afinal, eles eram tão maus quanto seu apelido? Conheça agora a história dos bad boys de Detroit Pistons. Começou bem! O que é isso? Em 1980, os Pistons perderam 66 jogos, o pior recorde da história da franquia. Em 1981, seguiram com 60 derrotas. Os Pistons, naquela época, tinham o pior público da NBA, com uma média de apenas 5 mil espectadores. Seu estádio, o Pontiac Silverdome, que tinha capacidade para 82 mil pessoas, parecia uma cidade fantasma. Mas a pior parte disso era que nenhum jogador queria jogar pelos Pistons, e ninguém queria viver em Detroit, infestada pelo crime e drogas. Ainda assim, havia uma luz no fim do túnel. No draft de 1981, os Pistons tinham uma segunda escolha, e queriam draftar Isaiah Thomas. Isaiah era uma estrela no basquete universitário. Tinha acabado de ganhar o título do NCAA, com o time de Indiana Hoosiers. Se você está se perguntando, ué, eu conheço esse nome. A Isaiah Thomas não foi aquele que jogou no Celtics? Você não parou para se perguntar isso agora? Se você está se perguntando por que os nomes são tão parecidos, sim, tem a ver, tem a ver. Eu não sei se ele vai contar essa história aqui, ou vai tocar no assunto, mas enfim, vamos ver. ...mando do grande técnico Bob Knight. Mas havia um problema. Isaiah queria ser draftado pelo Chicago Bulls, que tinha uma sede em sua cidade natal. Ele não queria morar em Detroit, e estava fazendo tudo ao seu alcance para sabotar a sua entrevista pré-draft. O time de Dallas Mavericks, que tinha a escolha número 1, acabou sendo enganado pelo jogador. Mas o gerente geral dos Pistons, Jack McCloskey, acabou percebendo a malandragem de Isaiah Thomas. E o Jack McCloskey estava me perguntando todas essas perguntas, e eu estava intencionalmente respondendo a cada uma de elas errado. Eu sei o que você está fazendo. Ele disse, Mas eu vou draftar aqui no número 2, e você vai adorar aqui. 6.1, 180 lb, Isaiah Thomas, da Universidade de Indiana. McCloskey tornou-se o gerente geral dos Pistons em 1979, e por causa de sua habilidade de reconhecer talentos e muitas negociações, ele foi logo apelidado de Trader Jack. McCloskey disse que Isaiah acabaria nos Pistons, não importava como ele se comportasse na entrevista, porque Jack sentiu algo no jovem Isaiah, e ele estava confiante que daria certo. E deu. Na temporada de estreia de Isaiah, os Pistons melhoraram tremendamente, vencendo 18 jogos a mais do que no ano anterior. E quando os Pistons jogaram contra Cleveland, McCloskey percebeu uma coisa. O pivô do time adversário lutava até o último segundo, não importava como o jogo estava. Eu estava em um jogo em Cleveland, e eu continuava olhando esse cara grande, esse Lambier, e ele ainda competia o todo o jogo. O teste técnico foi chamado de Bill Lambert. Eu disse, Deus, eu tenho que pegar esse cara. Impressionado com essa habilidade defensiva e seu jogo físico, Bill Lambert foi adquirido pelos Pistons em uma troca com o Cleveland Cavaliers, em fevereiro de 1982. Olha isso, cara! Logo, Thomas e Bill se tornaram o coração e a alma dos Pistons. Ambos participaram até mesmo do All-Star em 1983. Porém, em sua primeira temporada completa juntos, o time de Detroit perdeu os playoffs pelo sexto ano consecutivo, levando a demissão do treinador Scott Robertson, e nomeando Chuck Daly como o novo técnico dos Pistons. Na primeira temporada do novo técnico, o time de Detroit teve o ataque número um da NBA, e o melhor público da liga, com 16 mil torcedores em média. Mas o mais importante, conseguiram chegar aos playoffs. Entretanto, nos playoffs da primeira rodada, os Pistons foram completamente dominados por um jogador, Bernard King. King impressionou com uma média de 42 pontos ao longo de cinco jogos, marcando uma conquista notável na história da NBA. Apenas em quatro ocasiões, o jogador conseguiu manter uma média de 40 pontos ou mais em uma série de playoffs. Em 1985, os Pistons deram o passo adiante, finalmente vencendo sua primeira série de playoffs após nove anos. Mas também imediatamente derrotados pelos Celtics, que estavam no auge de sua dinastia, comandada por Larry Bird. Porra, o fazendeiro, ele é pica! E em seguida, no trato de 1985, o Trader Jack selecionou o armador Joe Dumars. O mais é brabo. E um dia depois, os Pistons convocam Rick Mahorn, um dos jogadores mais durões de toda a NBA. Com durões, a gente estava falando... Caralho, muito foda! Porra, olha essa pausa, mano! Olha essa pausa, filho! Time de macho! E eu volto a dizer, tá? Ao fim desse vídeo, vai chegar numa conclusão óbvia, o seu coração. É uma coisa que eu... Volto e meio, eu falo aqui. O Detroit é gigante! Tá? Quem me conhece, quem já me ouviu falar sobre isso, sabe do que eu tô falando. O Detroit é gigante! Um dos maiores times da NBA. ...mais durões de toda a NBA. Meu Deus do céu! Quero olha fora! Eu vou estar tão empurrado, que eu acho que a minha intensidade vai ser tão alta, que eu quero matá-los, e eu só quero continuar indo e continuar matá-los. Porém, ao invés do esperado avanço, a temporada de 1986 trouxe decepção com uma derrota na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta Hawks. E os torcedores já estavam começando a pressionar... Fala nele, né? Eu acho que... Sentindo que o time só precisava de um pouquinho mais de ajuda. E que ajuda, né? John Sally e Dennis Rodman Rodman tinha 25 anos e um passado muito conturbado. Ele trabalhava como zelador em um aeroporto poucos anos antes de se tornar um grande jogador da NBA. Os Pistons acreditaram nele por causa da energia inacreditável que ele passava em quadra e que combinava perfeitamente com o espírito de luta de Thomas, Mahorn e Lambert. Além de John Sally e Dennis Rodman, os Pistons recrutam Adrian Dantley, um prolífico pontuador envolvendo uma troca com o Dallas Mavericks finalmente... Prolífico, paizão! ...formados, tornando-se um verdadeiro... Caralho! O nível tá assim? No vídeo, antes da gente continuar, estamos com uma meta de alcançar 100 mil inscritos. Prolífico! Isso só será possível se você se inscrever aqui agora. Vamos atualizar nossa jornada até os 100 mil semanamente nosso banner. Nos playoffs, eles avançaram as duas primeiras rodadas com facilidade e na terceira rodada encontraram um adversário familiar, o Boston Celtics. Após quatro jogos, a série estava empatada e no quinto jogo parecia que os Pistons iriam vencer, pois tinha uma vantagem de um ponto com apenas cinco segundos para o fim do jogo. O jogo estava praticamente ganho. Eles tinham a posse de bola e tudo o que precisavam fazer era segurar o jogo. Até que a Isaiah Thomas fez o maior turn-over de toda a sua carreira. Pirulito roubado! O que é um jogo do Larry Bird? O Larry Bird fez de novo. Eu quero dizer, foi como uma liga de liga. No jogo seis, os Celtics jogaram sem o suspenso Robert Parrish, que estava cansado do jogo de Lambie e deu um soco nele. Apesar do soco trazer sorrisos para a torcida de Boston, os Celtics sentiam muita falta de Parrish e o Detroit venceria o sexto jogo para estender a sua série. Na decisão do jogo sete, Bird novamente liderou os Celtics para uma vitória acirrada e iria novamente para as finais. O Larry Bird é muito pica, mano. Quando chegarem às finais, os Pistons entraram na temporada de 1978 mais famintos e mais perigosos do que nunca. Sob a direção de Chuck Daly, os Pistons adotaram uma filosofia de defesa que passou a ser conhecida como Bad Boys Defense. A ideia era que a equipe defenderia em todos os lugares da quadra, porém, era difícil para os adversários prepararem seu ataque. Até aquele momento, a maioria dos times da NBA recuava na defesa e permitia que o time que ia atacar cruzasse metade da quadra despreocupado. Era basicamente um acordo no assinado, mas os Pistons passaram a não se importar com isso. A estratégia do time era caracterizada por uma abordagem agressiva de pressão, confronto físico e intimidação. Essa mentalidade feroz rapidamente os colocou como o time mais odiado da NBA. Bem, o Detroit não liderava a NBA em faltas, já que estava classificado em 15º entre 23 equipes em faltas totais, o que significa que eles estavam cometendo faltas abaixo da média, mas os Pistons provavelmente lideraram a liga em pouco. soco e tudo que envolvesse porradaria. Mas a principal razão pela qual os Pistons foram considerados com o Mike... Cara, vai chegar o dia, vai chegar o dia que nós assistiremos alguns vídeos aqui do Larry Bird e vocês vão perceber como ele era um filho da puta. Peço desculpas na era do YouTube. Cara, o Larry Bird era maluco, um dos maiores trash talkers da história da NBA, um dos maiores porradeiros da história da NBA. Sim, sim. Esse cara aqui, esse cara aqui. Se você ver, você não acredita. juro por Deus, mano. Cara, por essa luz que me ilumina. É absurdo. Você vai achar que eu tô maluco, você vai achar que eu sou doido. Esse cara, esse cara, você que é do futebol, você não sabe quem é, esse cara é um dos maiores faladores de merda da história da NBA, se não o maior, e um dos maiores porradeiros da história... Porradeiro, quando eu vou trocar soco, enquadra. Dar soco na cara, tomar soco, dar chute, voadora. Maluco, ele é maluco, o Larry Bird, mano. Esse fazendeiro, cara, ele é muito doido, cara. Cara, o Larry Bird é muito maluco, mano. Eu vou encontrar uns vídeos dele pra gente ver. Ele é muito doido, cara. Ele é muito foda. Olha, olha ele aqui, olha ele aqui. Ele tá ali e fala nada. mais sujo de toda a história foi por causa de um jogador em especial, Bill Lambert, que tinha uma técnica infame de posicionar os pés exatamente onde os jogadores adversários iriam aterrissar após saltar. Isso tornou indiscutivelmente o jogador mais odiado da história da NBA, exceto para os jogadores e torcedores dos pistols, que não se incomodavam muito com o que estavam dizendo por aí, porque o plano estava finalmente funcionando. Detroit venceria um total de 54 jogos, estabelecendo um novo recorde para a franquia que teve uma média de 25 mil pessoas na arquibancada, o que novamente liderou a NBA. Com a intensa pressão defensiva e o aumento dos minutos para Rodman, os pistols conseguiram a segunda melhor defesa da NBA. E após operar o time de Washington e neutralizar Jordan em seguida, chegou a hora do próximo embate contra o Boston Celtics. O time de Boston chegava à final pelo quarto ano consecutivo, e apesar de Larry Bird estar envelhecendo, os Celtics ainda eram considerados os favoritos contra o Detroit Pistols. Então, antes do início do jogo em Boston, ciente do profundo ódio que os fãs do Celtics nutriam por ele, Lambert foi o primeiro a entrar na quadra. Ele caminha até o centro da quadra, cospe no escudo do Celtics e espalha o cuspe com seu tênis. Essa provocação obviamente levou o estádio à beira da loucura, mas dessa vez os Celtics não puderam fazer nada para punir essa provocação, já que os Pistols finalmente conseguiram vencer Boston em seis jogos. Na sua primeira final da NBA, Detroit jogou contra os Lakers, outra dinastia liderada por dois grandes jogadores, Magic Johnson e Karim Abdul-Jabat. Os Pistons venciam por três jogos a dois, mas então um grande desastre aconteceu. A Isaiah Thomas por acidente pisou no pé do jogador e torceu gravemente o tornozelo. Parecia que sua temporada havia acabado ali. Caralho. E então, apesar de não conseguir ficar nem em pé direito, a Isaiah Thomas teve uma das performances mais loucas da história da NBA. milagrosamente, ele continuou jogando, correndo pela quadra basicamente com uma perna só. E ele não só jogou com uma perna menos como dominou. Ele marcou 25 pontos apenas no terceiro quarto e terminou o jogo com 43 pontos e oito assistências, mantendo os Pistons na liderança durante o fim do jogo. E faltando 30 segundos para o fim, o time de Detroit estava com uma vantagem de apenas um ponto. O time do Lakers decidiu fazer a aposta mais segura e dar o último arremesso para Karim tentar vencer o jogo com sua marca registrada, o gancho. Mas enquanto Karim tentava o arremesso, os árbitros marcaram uma falta de Bill Lambert que mal tocou em Abdul Jabbard. Karim foi enviado para a linha de lance livre Pô, foi falta, mano. Dois lances livres. Fazendo leite. Pô, foi pior que foi falta, mano. Pô, esse contato aqui não pode, pô. Não pode pular pra frente, paizão. Pular pra cima, paizão. Tá ligado? Eu queria muito vir aqui e falar pô, Lakers ladrão. Tá ligado? Pô, Lakers... Vars Lakers. Queria muito, velho. Tá ligado? Você sabe, no meu coração eu queria muito dizer, velho. Olha lá. Isso aí é falta, pô. Não pode fazer isso aí. E é claro, ele acertou os dois lances livres, fazendo o Lakers assumir a liderança. E depois que Joe Dumars errou essa bandeja, os Lakers sobreviveram e forçaram o jogo 7. No jogo decisivo 7, os Pistons novamente tiveram a chance de vencer, mas Rodman arruinou um contra-ataque no minuto final que reduziria a vantagem do Lakers para apenas um ponto. Os Pistons acabaram perdendo o campeonato mais uma vez. Durante anos, o time de Detroit dizia que eles perderam o campeonato por causa dessa falta fantasma sobre Karim. Mas a verdade é que eles tiveram a chance de ganhar o título na próxima posse de bola, mas perderam e não deveriam culpar os árbitros pela derrota. Após o término das finais da NBA, o departamento de vídeo da NBA produzia e distribuía videocassetes contendo os destaques de cada time participante, seguindo uma prática anual comum naquela época. Porém, alguém na NBA nomeou a fita do vídeo dos Pistons de 1988 como os Bad Boys. Quando Isaiah Thomas ouviu o nome da NBA para os highlights do time e foi questionado sobre isso, Isaiah apenas deu aos repórteres o seu sorriso característico e disse Rapidamente, toda a equipe fez a sua sua película, pois ele legitimava a sua filosofia de jogo. Até mesmo a franquia aproveitou essa reputação, transformando o nome em uma marca. E se alguém pensava que os Pistons eram sujos e físicos antes de 1988, eles eram ainda piores em 1989. Mas novamente, esse estilo de basquete fez maravilhas para os Pistons que venceram o recorde da franquia alcançando 63 vitórias na temporada regular e estavam ansiosos para suas vítimas nos playoffs. Primeiro, eles venceram os Celtics e os Bucks nas duas primeiras soldadas e depois enfrentaram Michael Jordan e o Bulls nas finais da Conferência Leste. Jordan era de longe o melhor jogador da NBA e Chuck Daly sabia que se quisessem vencer eles teriam que fazer de tudo para impedir MJ. Então Daly inventou as regras Jordan, um conjunto de diretrizes sobre como proteger mais e dê-lo de qualquer maneira que pudesse, legal ou ilegalmente. Sempre que Jordan conduzia a bola em direção à cesta, os Pistons enviavam ajuda defensiva, geralmente dobrando ou até triplicando a marcação. Eles tentavam também forçar Jordan para os cantos, onde ele tinha menos opções de passe e era mais fácil de ser contido por causa das linhas laterais e a maior regra de todas. Se ele passar por você, você tem que acertá-lo. Os Bulls incapazes de igualar a agressividade dos Pistons sucumbiram em seis jogos, concedendo a vitória a Detroit, que ia a mais uma final contra os Lakers. Nas finais, a Isaiah olha o Magic Johnson, filho, caralho, filho, aura! Que ia a mais uma final contra os Lakers. Que negão bem bravos! Nas finais, Isaiah comandou os Pistons e depois que Byron Scott machucou no primeiro jogo, os Lakers perderam também Magic Johnson no terceiro. Restando apenas Karim Abdul-Jabbar com 41 anos, os Lakers não tiveram chance e os Pistons venceram as finais pela primeira vez, se tornando campeões da NBA. As finais de 1989 são a história. A história é isso. As novos campeões, a Detroit Pistons. Nós o ganhamos. Todos nos chamam os caras ruins. Eu me chamo os campeões mundiales. Em 1990, devido ao projeto de expansão da NBA, os Pistons não conseguiram manter Rick Mahorn, o que significou mais minutos para Rodman, que ganhou seu primeiro prêmio de jogador defensivo do ano. Os Pistons novamente lideraram a Conferência Leste com 59 vitórias e nos playoffs, eles mais uma vez deram uma surra em Jordan para chegar à terceira vez consecutiva nas finais da NBA, dessa vez enfrentando o Portland Trailblazers. A série foi altamente competitiva. Os Pistons venceram os dois primeiros jogos em casa, enquanto os Trailblazers responderam vencendo os dois jogos seguintes em Portland, empatando assim a série. No entanto, os Pistons conseguiram vencer os dois últimos jogos em Detroit, conquistando o título da NBA. Entrando na temporada de 1991, o único objetivo dos Pistons era conquistar o terceiro título consecutivo, mas com apenas 50 vitórias na temporada regular, eles enfrentaram um caminho um pouco mais difícil nos playoffs. Ao passar pelo Atlanta Hawks e os Celtics, os Pistons alcançaram seu terceiro confronto consecutivo contra os Bulls, mas dessa vez Jordan e o time estavam prontos para o típico jogo dos Bad Boys. Caralho, filho, aí, porra, mané, papou reto? Aí, essa edição foi pica, mané, porque ele trouxe aqui, tipo assim, dessa vez o Jordan tava como? O Atlanta Hawks e o Celtics, os Pistons alcançaram seu terceiro confronto consecutivo contra os Bulls, mas dessa vez Jordan e o time estavam prontos para o típico jogo dos Bad Boys. Eles eram mais jovens, mais famintos e melhores. Eles varreram o time de Detroit, anunciando ali o início de sua dinastia. Antes do final do último jogo da série, a Isaiah Thomas e os Pistons passam pelo banco dos Bulls em silêncio, sem apertar a mão do time vencedor. A saída do time foi considerada de cinema no estado de Michigan, mas foi odiada universalmente em todos os lugares. Mas essa saída também foi simbólica, porque era o começo dos fins dos Bad Boys. Em 1992, os Pistons perderam na primeira rodada e em 93 eles nem chegaram aos playoffs. Rodman deixou o time depois daquela temporada e em 1994, a Isaiah Thomas sofreu uma lesão no tendão de Achilles que acabou com a sua carreira, se aposentando junto com Bill Lambert. ou seja, estava tudo acabado. Isso foi os Bad Boys. Só pode ser um Bad Boy de básquetbol e isso foi isso e nunca haverá outro. Muito foda, mano. Caralho, baita... Baita vídeo, mano. Baita vídeo. Esses foram os Bad Boys de Detroit. Eu vou com certeza deixar meu like, né? So, and then to the cake, né? Tchau, tchau.